Sabe quem me fez ser quem eu sou hoje em termos da minha carreira de competição? Então assim, primeira coisa, respondendo, eu falo para todo mundo que quem acredita em super-herói, que o seu super-herói veste capa vermelha e cueca azul, o meu veste em kimono branco, meu pai e meu tio. Então esses são os meus super-heróis. E eu sempre apanhei dentro de casa desse cara que está aí. E um dia eu falei, putz, eu preciso melhorar, velho, para eu parar de apanhar. E aí comecei a treinar com mais afim, com mais e mais e mais e mais, e ele saiu de casa. Aí eu falei, bom, preciso canalizar isso em algum lugar, preciso bater em alguém. Aí eu comecei a competir e cheguei até a seleção brasileira, entendeu? De luta olímpica, cheguei a bater alguns campeonatos paulistas de judô, né? Mas sempre esbarrei num cara chamado Shigeta Yamazaki Jr. Aí minha carreira de judô acabou ali. E aí E aí E aí Tchau, tchau.